E aí, compadre? Comprou uma moto? Pois é, compadre. Trabalhando a gente consegue, viu? É verdade, compadre. Agora o senhor tem que tomar cuidado com os roubos e assaltos. O senhor já foi na moto segura, compadre? Lá o seu veículo fica garantido. E eu lá preciso de seguro, compadre? O que é meu, ninguém mexe. Oxê! Cadê a moto? Moto segura. Proteção completa para sua moto. Entre em contato com o consultor Alexandre Lopes.